Olá, o meu nome é Waldir. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o seu acesso. O motivo desse meu vídeo é falar sobre o sonho de viajar para os Estados Unidos. Só que muitas vezes esse sonho vem seguido de ansiedade. Por quê? Por causa do visto americano. Então, vamos falar aí passo a passo o que você precisa fazer para tirar o seu visto americano. Então, a primeira pergunta é, você já tem o seu passaporte? Caso a resposta seja não, aqui segue a dica. Você acessa o site da Polícia Federal e lá você segue as instruções. É um procedimento bastante simples e em 2016 está custando R$ 257,25. Então, isso feito. Aqui segue a categoria de vistos. Então, o mais requerido pelos brasileiros é o B2, que é o de turismo. E hoje custa R$ 160,00. Essa é a taxa que vai ter que se pagar ao câmbio do dia, para que você possa requerer o seu visto. Então, além dessa categoria, tem mais duas. Uma custa R$ 190,00 e a outra R$ 240,00. Então, veja aí aquilo que é mais conveniente, mais o seu perfil. Você pode congelar o vídeo e analisar mais detalhadamente. Ok? Então, com o seu passaporte em mãos, o primeiro passo é a requisição do seu visto através do formulário DS-160. Bom, o que é o DS-160? Então, você acessando a página da Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil, você vai se deparar com essa página. E aqui está o link para você acessar esse formulário eletrônico para a obtenção do seu visto. Só que aqui embaixo tem uma observação, que esse formulário deve ser completamente preenchido em inglês. Então, depois que você clica aqui, a primeira página que aparece é essa, onde você vai definir em qual embaixada você vai requerer o seu visto. Então, no meu caso, aqui eu escolhi São Paulo, mas além de São Paulo, tem Brasília, Recife e Rio de Janeiro. Então, se você mora distante dessas localidades, é importante que você planeje uma viagem, que provavelmente vai ser em torno de dois dias, é o que normalmente o pessoal faz. É um dia para a identificação e o segundo dia para a entrevista. Eu vou dar mais detalhes um pouco mais adiante. Então, aqui está a primeira página, depois que você escolheu a localidade, e também a primeira pergunta, em inglês. Então, além dessas, tem mais 111. Mas fica tranquilo, porque ele sempre dá uma dica aqui em português, acerca da tradução em português. Então, como eu disse, são 111 campos para serem preenchidos. E é importante que você preencha isso aí corretamente. Por quê? Porque os americanos, eles são muito certinhos. Então, qualquer erro, não tem jeitinho brasileiro. Você vai ter que voltar novamente com as informações corrigidas. Então, é isso feito. Você preencheu lá o DS-160. Você paga uma taxa de 160 dólares, caso você tenha feito a opção lá pelo visto de turista, ou dentro daquela categoria. Você pode pagar no boleto ou no cartão de crédito. Mas o cartão de crédito, ele tem que ser internacional. Então, é isso feito. Você faz o agendamento no centro de atendimento ao solicitante de visto, que é o CASB, onde você vai fazer a identificação. Ou seja, o que eles fazem lá? Coleta digitais e tiram as fotos. Isso feito, você faz o agendamento da entrevista no consulado em uma das localidades que eu já mencionei. Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, se você sente que você vai ficar estressado para preencher lá um formulário eletrônico, DS-160, porque eu suponho que se você está tirando o seu disco agora, nos Estados Unidos, você nunca preencheu o DS-160. Então, eu quero oferecer aqui os meus serviços. Eu envio um e-mail com as perguntas em português, das 111 Campos, com dicas de preenchimento. E aproveito a ocasião também para que você defina as datas mais convenientes para você fazer a identificação e também a entrevista. Evidentemente, uma vez que você envia as perguntas respondidas e também a data conveniente para você fazer o agendamento da identificação e da entrevista, eu preencho o formulário DS-160 para você e envia o comprovante por e-mail. E também o boleto para o pagamento da taxa de 160 dólares, caso tenha sido essa a sua opção, pagar com o boleto. E, finalmente, o agendamento na embaixada para que você possa fazer a sua entrevista. Então, eu vou dar algumas dicas, evidentemente, acerca da postura que você deve assumir. O importante sempre é você dizer a verdade, porque nós somos muito bem-vindos aos Estados Unidos, mas os americanos, eles querem que a gente vá dentro da legalidade. Então, desde já, eu quero desejar uma boa viagem para você e que você possa realizar o seu sonho. Até logo, um abraço e até mais. Tchau.